Abertura Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Paula, seja muito bem-vinda, que gostoso fazer esse programa junto com você, Paula. Olá, boa noite, Damião. A alegria é nossa e a alegria também de estarmos juntos nessa rede de amor, nesse horário aqui no Brasil, às 18 horas, 18 e alguns poucos minutos, estamos reunidos em nome de Jesus, então é um presente para todos nós. Que linda oportunidade de estarmos juntos, nós estaremos hoje no Evangelho. O Evangelho, nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E aí, no item Pagar o Bem com o Mal, nós estaremos com Pagar o Bem com o Mal, no item 4, para que você possa nos acompanhar, daqui a pouco a gente repete isso mais uma vez. Mas para que iniciarmos o Evangelho desta noite, Paula? Você pode fazer a prece de abertura para a gente, por favor? Claro. Então, neste instante, tem que termos a certeza que os benfeitores, todos sobre a égide de Jesus, estão nos cercando, Jesus, nosso Mestre também, certamente derramando sobre toda a Terra, todos os cantinhos do nosso planeta, as mais sublimes energias, energias de estímulo, energias de saúde, energias de pensamentos positivos, de atitudes equilibradas, das palavras e dos gestos. Então, que vamos pedindo licença a toda essa espiritualidade, para agradecer, agradecer mais um dia de vida, agradecer a oportunidade que temos através da tecnologia, estarmos unidos, voando, viajando para todos os cantinhos do nosso planeta, e agradecer ao Pai de infinita bondade, ao arquiteto do universo, a oportunidade de estarmos aqui nesses momentos de provas grandiosas, sim, mas estamos juntos no ideal, em nome de Jesus. Que Jesus nos abençoe e que, a partir de agora, as palavras sejam claras, o nosso raciocínio e equilíbrio, para que possamos apreender as mensagens e lições necessárias para esta prova, para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão. Obrigado, Paulo. Paulo, você nos acompanha no Facebook da TV Mundo Maior. Estamos ao vivo no Facebook da TV Mundo Maior. Para você falar do tema, para participar junto com a gente, nós temos um WhatsApp à sua disposição, que é o 996-433-3827. 996-433-3827. Thelma, Thelma está lá atendendo você, para que você possa participar. Quero também agradecer a toda a equipe aqui, apostos para a realização desse plantão do Rogério do Lar. Fernanda Lima, na geração da TV Mundo Maior. O Rogério Palma, na geração da Rádio Boa Nova. Eliette Ribeira, na produção. Gratidão a toda a equipe. Thelma, que vai estar no telefone. Temos toda essa equipe, né, Paula? Como é gostoso esse trabalho em família, que é a família da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, né, Paula? Verdade. E é por isso que o trabalho continua e continua em equilíbrio. Estamos de mãos dadas no ideal. É, vamos então para o Evangelho da Noite. O Evangelho da Noite está aqui, então, como eu falei, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. E aí nós vamos, então, juntos acompanhar no item 4. Amar aos inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele que, para quem a vida presente é tudo, só vê no seu íntimo uma criatura periciosa, a perturbar-lhe o sossego, e da qual somente a morte o pode libertar. Daí o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar até mesmo, lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna da sua personalidade. Você não se vinga, pois nem por isso deixa de guardar rancor e o segredo, desejar de fazer o mal. Ai, Paulo, os desafios que estamos passando, parece que a gente está falando para esse momento que a gente está vivendo aqui, Paulo. Bem atualizado, não é, Damião? E, realmente, nesse estágio em que nós estamos vivenciando, ainda estamos mais para expiações e provas, não chegamos a alcançar a perfectibilidade necessária para transformarmos o portal da regeneração. Então, tudo que nos contraria, toda a palavra, a atitude que nos contraria, que não está em acordo com o que nós achamos que é correto, nós já criticamos, já dizemos, olha, fulano é meu inimigo, ah, fulana não gosta de mim, ah, ciclano me excluiu da sua amizade, ah, eu vou excluir aquela porque não dá para suportar. Nós ainda estamos nessa condição. Agora, já imaginou, Damião, se Jesus, há dois mil anos atrás, ele tomasse essa atitude? Porque, eu acredito, que, exceto os discípulos, não estava fácil para ele sentir a amizade daqueles que se aproximavam. Poucos, não é? Os necessitados, mas ele não tinha um cerco energético de equilíbrio a ponto de falar, nossa, esse é meu amigo, esse está vibrando pela minha vitória. Apesar que ele não precisava disso, mas nós sabemos que é muito bom estarmos cercados por pessoas que vibram por nós, que enxergam os nossos defeitos, quem não os tem, Damião, quem não tem defeitos? Agora, enxergam os nossos defeitos, mas toleram. Por quê? Porque há uma amizade. Agora, quando nós criticamos alguém e aquela crítica vai se formando, se formando a ponto de estarmos saturados de energias negativas, é um problema sério. Então, quando aqui é colocado amar e os nossos inimigos, é importante, é importantíssimo. Não é o amar, como nós imaginamos, não é o abraçar, superficial, mas é começar a digerir essa realidade. Aqueles que nós consideramos inimigos, talvez sejam pessoas preciosas para a nossa trajetória daqui a pouco. E, como o próprio Evangelho diz, e é prático isso, nesse finalzinho de item aqui, se não se vinga, pois nem por isso deixa de guardar rancor e o secreto desejo de fazer o mal. Eu acho que já começa daí. Amar os inimigos é, pelo menos, então, já não desejar o mal, já não querer se... Acho que esse é o caminho. Primeiro, não desejar o mal aquele, não é, Paulo? Acho que esse é o primeiro meio aí da gente ser sincero, de amar os inimigos, não desejar o mal, não é? Olha, Damião, mas eu confesso a ti, você é bem aberta, você é excluída de muitas pessoas, amigas, quem sabe, mas não é fácil. Você não desejar o mal quando você está vivenciando em razão de um comportamento terceirizado, você acha que está vivenciando o pior momento da sua vida. E, na verdade, ninguém pode fazer o mal para nós. É o nosso desequilíbrio que inspira essa energia, que reteia essa energia negativa. Se houver o exercício dos ensinamentos de Jesus, porque Jesus, ele pregava, mas ele vivia. E, então, se houver o exercício de Jesus, porque carregamos o título de cristãos, chamamos Jesus de mestre, mas não vivemos as lições por ele ministradas. Então, se houver o exercício, nós começaremos a não nos afetar tanto. Aí, aquela pessoa me feriu, ignorou, coitada, ela não sabe o que faz. Aí, nós vamos percebendo a força de continuar em frente, continuar tendo coragem de olhar para aquela pessoa, ouvir aquela pessoa, mesmo que ela nos ignore, nos critique, a gente ouve, ouve, mas não se abate. Então, é muito importante isso. E eu acho que também, o Damião, é importante, porque, às vezes, pensamos assim. E eu também não excluo de pensar dessa maneira, porque, afinal de contas, estamos todos inseridos numa situação de expiações e provas. E eu penso assim, ai, tomara que essa pessoa morra. Nossa, insuportável. Aham, deixa ela desencarnar. Você vai ver se vai melhorar, se vai piorar. Se ela desencarnar por tanta praga, por tanta energia negativa que nós estamos jogando, o compromisso, o elo de energias pesadas, ainda será algo muito forte na nossa existência. E lembrar que quem desencarna tem uma liberdade muito maior de atuação do que quem está encarnado. Então, não deseje o desencarne dos seus inimigos. Ore por eles, que eles vivam bastante, porque do lado de lá é muito mais fácil eles nos afetarem. É aquela história, na verdade, você vê, a gente leva até com o bom humor, mas que precisa disso, não é, Paulo? Como é importante parar e falar, pera, mas é isso que eu estava falando. Você tem que ter, é esse exercício, é de não, não desejar o mal. Sabe, querer, ah, que a pessoa, é o que você falou, não pode, gente. a gente tem, mas esse é um grande exercício que a gente tem a todo instante, não é, Paulo? Com certeza. E é a partir desses exercícios de compreender que a minha verdade não é igual à verdade que você assimila. E não, deixa de ser a minha verdade algo importante para mim, que me eleva e a sua verdade algo importante para ti e que te eleva. então nós temos que compreender que cada um de nós estamos caminhando numa mesma estrada, mas com percepções diferentes. Dentro de todo um estudo pedagógico da doutrina espírita, nós falamos em faculdades. Então, cada um tem uma faculdade mais ou menos aguçada, a faculdade da sabedoria. Eu sei que o Damião é muito sábio, agora eu tenho a faculdade de cantarolar. Então, nós vamos disputar? Não, ele continua com a sapiência dele e eu continuo com a minha cantoria, mas isso não significa que ele é mais, que eu sou menos ou vice-versa. O importante é aproveitarmos as diferenças para angariarmos conhecimentos, ampliarmos as nossas faculdades, porque existe, eu vou citar algumas, existe a faculdade da mediunidade, a faculdade da moralidade, a faculdade da sabedoria, como nós dissemos, a faculdade da, olha, centenas e centenas e centenas de faculdades que vamos escrever aqui. Cada um está no seu grau e cada um vai desenvolvendo mais ou menos essa, esse ampliar de elementos positivos na nossa trajetória de acordo com a sua vontade. Ninguém poderá fazer por nós. É o nosso papel darmos o melhor agora, aproveitar todas as lições que nos cercam. Estamos vivendo uma prova grandiosa? Estamos. Gostamos de algumas coisas que algumas pessoas falam? Não. Mas vamos aprender, aprender com ela. Bom, isso daí eu não vou falar, jamais, mas eu entendo, ela está no grau dela. Continuo também dando o meu melhor e tentando me adaptar. Vamos trazer participação dos amigos que estão nos acompanhando aqui no Facebook da TV Mundo Maior. Começamos com Mané Félix, boa noite, com toda gratidão, amor para todos, principalmente para Paulinha e Daniel, muito amor, muita paz. Nilza Lima, boa noite, muita paz. Emiliana Urzendo, Emiliana, boa noite, irmãos, queridos, estudando e aprendendo sempre com essa Escola Diária do Plantão do Evangelho do Lar. Ela está em Campina Verde, Minas Gerais, uai! É, Minas Gerais. Nilma Lima, também junto com a gente, Maria Aparecida Brito, gratidão, mundo maior. Está em Caruaru, Pernambuco, Geni Silva, boa noite também, eu e Paula, gratidão. Maria Gomes de Oliveira, um abraço, Paula, que Deus te abençoe sempre. Boas vidas. Um abraço. para você, a Beatriz Carvalho, boa noite, Neide Miriam Cupertino, boa noite, Marlene Lange, boa noite, amigos. Beatriz Carvalho, um grande abraço para você também, Helena Rosa Oliveira, uma boa noite, Túlio Márcio Aguiar Oliveira, boa noite para todos, gratidão, bela oportunidade de estudo, abraço para todos. Está em Santa Maria Madalena, do Rio de Janeiro. Deise Florencio, boa tarde, Léa Maria Carvalho, boa noite a todos, Beatriz Carvalho, linda Paulinha, chamamos. Ah, obrigada. Querida irmã, Cida Bianco, boa noite, amigos do bem, está em Boituva, nos acompanhando, Juliana J.B., boa noite a todos, com muita luz e paz, quem mais está aqui, Carlos Lima, boa noite, paz, luz, gratidão. nossa, como minha esposa, ele está com a esposa, Cristiane, em Igarassu, em Pernambuco, Carlos e Cristiane, Igarassu, Pernambuco, gratidão. Mané Félix, também está nos acompanhando, Maria Gracineide, boa noite, Bruno Graff, boa noite a todos, está em Poá, na Grande São Paulo, Inês Borges da Silva, muito bem, Alain de Maria, oi Paulo, boa noite, assistindo de Paulo de Faria, em São Paulo, saudade, Nilton Taveira, a moça responsável, tem razão, requer muito esforço, de nossa parte, muito desanimado, mas esforçando, nos boa noite, e vocês, beijos na alma, Nilton, a moça responsável, é a Paula, Zan. Eu não sei se sou muito responsável, não, viu, Damião? Eu não sei, não. Se sou responsável, por parte dela. E requer muito esforço, de nossa parte, mas é esse exercício, né, Nilton? Que bom que você está aqui, junto com a gente, compartilhando, Inês, Timóteo, em Sorocaba, boa noite, irmãos, bem-vindos, Damião e Paulinha, paz e esperança, Daniel Rosa, boa noite, Damião, Paulo, o exercício que faço, né? É tratar sempre bem quem me ame, menos, para não dizer o inimigo, que quase sempre cria um atrito gratuito, sabendo ouvir com bondade, falar com amor, o que com o tempo se torna melhor amigo ainda. Abraços, ele está em Goiânia. É o que a gente está comentando, Paulinho, todo mundo, não tinha tocado terminar aqui, Sina Branco, Bianco, Sina Bianco, desculpe, Paula Zamp, que alegria rever você, está vendo? Estamos todos assim. Mané Félix, de Portugal, meu apreço, estima, prazer em poder estar e partilhar convosco o estudo do Evangelho de Jesus. Que bom que Paulinha, Damião, quanta gratidão, Jesus nos abençoe. Obrigado, Mané Félix, aí em Portugal, nos acompanhando. Mari, Jane Rodrigues, eu fico magoada, mas não desejo que cada pessoa que vem e para o meu aprendizado, quando passa mágoa, rezo porque que o mal não possa ser igual. Tenho que pagar o mal com o bem. Olha, é um exercício, mas a gente está, Judite Paiva, muita paz a vocês, Evangelho de bênçãos. O Jairo Torres pergunta sobre a carta dos navegantes. O que foi dito está se cumprindo? Marijane Rodrigues, boa noite, muita paz a todos os irmãos. Cian Damião, abraços a você também, Damião. Obrigado, Cida. Inês Borges de Oliveira, Caxias do Sul, Deus abençoe todos com muita luz. Fran Reis, boa noite. Selma Vieira, paz e luz em seus corações. Valquíria, gratidão. Maria Gomes de Oliveira também junto com a gente. Paula, você vê que acho que todo mundo, a gente está conversando aqui com os amigos ouvintes, os telespectadores, fácil não é, aquela história, fácil, fácil não é, mas que é um exercício importante de aprendizado, é necessário, não é, Paula? Com certeza, aí uma das ouvintes colocou que ela fica magoada. Olha, quem não fica magoada a primeiro impacto? Nós não estamos na condição de espíritos superiores, nós temos o direito de magoarmos, agora, quanto mais começarmos a nos vigiar, já para não deixar com que as energias negativas infiltrem-se em nós, nós somos um corpo energético, uma parte materializada, outra parte em estado que nossos sentidos hoje nós não conseguimos perceber, mas nós temos um corpo e somos espírito. Quando nós assimilamos o negativismo do outro e retermos esse negativismo, e esse negativismo se transforma em mágoa, e se nós não vigiarmos para mudar a frequência, o mais rápido possível o Joana de Ângeles diz que nós podemos reter um sentimento de mágoa ou negativo no máximo 15 minutos. Depois disso, as nossas células, os nossos órgãos começam a se destrambelhar, porque nós somos o comandante de uma grande, de um grande planeta, digamos assim, de um corpo onde existem trilhões de células e aqui e ali. E então, esse corpo e essas células recebem o comando de um general, que sou eu, espírito. Se eu estou desequilibrada, eu deixo esses trabalhadores também desequilibrados. E, então, é um vigiar, quando Jesus fala, vigia-te e ora, não é uma colocação religiosa, é uma atitude inteligente. Nós vamos sentir? É claro que vamos sentir. Eu digo, eu me melindro quando eu recebo críticas, quando eu sou retirada de uma atividade. Eu me melindro. Normal. Mas, aí nós precisamos começar a reter. até que ponto isso vai me levar a um desequilíbrio e adoecer. Opa, eu não quero adoecer. Então, aí nós mudamos, porque essa atitude de circuito energético que não condiz com as leis divinas é a lição necessária para colocarmos em exercício agora. Deixa eu trazer aqui, a Thelma também está atendendo, a gente já chamou o pessoal também para participar pelo WhatsApp, Boa noite, muita luz, socorro Linhares e família em Juazeiro do Norte, em Ceará, pelo telefone, gratidão. O Luiz em Santo André, grande abraço, Luiz. Boa noite. Estou sempre na escuta do evangelho comentado por vocês, me faz muito bem, aprendo muito todo dia. Obrigado, Luiz. O Luiz, outro Luiz, o Xará, mas esse é o Luiz Vicente, na edição Borja, do Rio Grande do Sul. Eu não considero ter nenhum inimigo. E isso é possível? Paulo, eu passo essa pergunta, vou passar a pergunta para os universitários. Paulo, Luiz, lá em São Borja, do Rio Grande do Sul, eu não considero ter nenhum inimigo. Isso é possível? Lógico. Isso é possível, porque depende do ângulo que nós enxergamos. se já enxergamos o outro que carrega diferenças, porque as diferenças aqui nos causam atritos. Se o outro carrega diferenças, eu penso de uma maneira e o outro pensa de outra forma, mas eu aceito, não é meu inimigo. Se o outro me fere, como Jesus foi ferido, Jesus não foi traído por Judas Iscariotes num beijo? E o que aconteceu depois que Jesus foi crucificado? A primeira coisa que dizem os espíritos foi que Jesus foi socorrer Judas Iscariotes lá nas zonas umbralinas. Olha só a visão. Se uma criança pisa no seu pé, você vai ficar com raiva e vai querer matar aquela criança? Não, você vai falar, nossa, coitadinha, ela não sabe o que faz. Da mesma maneira. Então, essa pessoa lá de São Borja quer mandar um abraço para o Rio Grande do Sul, adoro o Rio Grande do Sul, já trabalhei em São Borja, mas olha, você é um dos poucos que não tem inimigos. Que ótimo. Olha, aqui tem também a boa noite, amigos queridos, hoje assistindo vocês na TV da cidade de Socorro, no interior de São Paulo. Sou a Maísa Bahia, Maísa, parabéns pelo lindo trabalho. Obrigado, viu? Obrigado, gratidão. Paulina, que dupla, Sandra, Regina. Vamos seguir aqui, pegar mais um trechinho do Evangelho, nesse item 4, para você que está nos acompanhando. E aqui tem, olha, Paula, para o crente e mais ainda para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa, porque ele dirige o seu olhar para o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é o momento apenas. Sabe que, pela própria destinação da Terra, nela devem encontrar homens maus e perversos, e as maldades a que está exposto fazem parte das provas que devem sofrer. Do ponto de vista em que se coloca, torna-se as vicissitudes menos amargas, que venham dos homens ou das coisas, e se não se queixa das provas, não deve se queixar também dos que lhe servem de instrumento. Sem um lugar de lamentar, agradecer a Deus por experimentá-la, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e, mais longe, se encontra no alcance dos dardos do seu inimigo. Paula Zanf. Olha, diz um ditado popular que não carrega nenhum cunho religioso, mas carrega religiosidade. na verdade, até é colocado que por Jesus, se eu não me engano, aquele que lhe é dado, mas ele será cobrado. Isso também é um ditado popular. E vejam só, para o Espírito, que nós sabemos que tudo tem um porquê, que tudo está sob controle, nós estamos inseridos em leis, leis, leis de amor, leis de progresso, leis de justiça, e leis de destruição. Tudo para que nós consigamos despertar a divindade que pulsa em estado latente em todos nós. Aí é que vem a responsabilidade. Quanto mais você sabe, mais é cobrado. E sabe que muitas vezes, Damião, eu dou aula, não é? Eu dou aula na doutrina, dou aula de aprendiz do evangelho lá na federação e do curso de educador para quem quer fazer palestra. E, às vezes, eu encontro com pessoas lá no curso, falam assim, nossa, é assim mesmo? Quanto mais você sabe, mais você será cobrado? Então, eu vou embora. E desiste do curso. Não adianta, gente. Não adianta fugir. Não adianta. Não adianta fugir. Porque você pode querer fugir de uma responsabilidade agora. Você está tendo tempo, saúde, uma mente equilibrada, probabilidades financeiras para conseguir ter uma certa tranquilidade. E aí vai fugir? Olha! Deus nos dá os talentos. A parábola dos talentos. Deus nos dá os talentos. Não podemos enterrar. Então, essa é a encarnação. Tivemos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Eu falo por mim. Eu não venho de um berço espírita. Toda a minha família vem do catolicismo. Meu pai italiano, minha mãe baiana, o catolicismo predomina. E eu fui, a princípio, a ovelha negra da família. Hoje, minhas irmãs também são espíritas. E a minha mãe, ela diz que é católica, mas ela vai em quase todas as minhas palestras. E do centro de espíritos. Você é prova disso, não é da minha certeza? Quantas vezes nos encontramos com a sua mãe? É a sua também, né? É! A tua mãe também te acompanha. Então, nós vamos vendo que, aos pouquinhos, vamos compreendendo que tudo está certo. Nós estamos vivendo numa escola, planeta chamado Terra. Para alguns que reclamam demais, esse planeta já é até um castigo. outros, qualquer coisa. Olha, isso eu não faço porque eu vou ficar doente. Não! Cuidado com o vento que eu vou ficar doente. Opa! Aí é um planeta hospital. Então, cada um forma, plasma o mundo que deseja. Temos a oportunidade de angariar conhecimentos na tranquilidade, mas como estamos em provas e a prova, algumas, alguns itens da prova pegam, pesado, eu fui muito folgada na encarnação passada. Eu, olha, sabe uma coisa? Eu vou ficar deitada numa rede e não estou nem aí. Aí, o que acontece? Eu venho nessa para valorizar o tempo. Ah, eu comi demais, esbanjei demais, bebi demais. O que acontece nessa? Provavelmente, eu vim com algum desequilíbrio orgânico. É castigo de Deus? Não! São lições que nós não aprendemos a valorizar. Então, quando diz aqui na mensagem que nós estamos tão ansiosos pelo amanhã, estamos ou chateados ou saudosos pelo ontem e esquecemos de viver o agora. E agora é o momento mais precioso da nossa vida. É agora que eu consigo sorrir ou chorar, que eu consigo escolher o bem ou o mal, é agora que eu consigo me alimentar ou não. É agora que eu consigo conquistar amigos. Quero agradecer a todas essas mensagens de amigos que, através do WhatsApp, das redes sociais, ficaram mandando beijinhos. Muitos eu conheço pessoalmente, que nem a pessoa lá de Portugal. Eu conheço ela virtualmente pelas mensagens que recebo dela. Mas eu não lembro. Ela diz que me conhece, que eu já fui para Portugal. Mas eu não lembro. Mas vejam só como é importante isso. É um alimento para nós angariarmos amigos e aproveitar sempre aquele momento. Porque se nós somos antipáticos no presente, às vezes a pessoa está nos vendo pela primeira vez. Aí depois, num outro dia, eu estou toda lá, mas já marquei. Já marquei uma imagem um tanto quanto arrogante, um tanto quanto... Já marquei. Aí preciso redobrar o trabalho para fazer tudo de novo. Então, vamos vendo que essa passagem pelo planeta Terra é preciosíssima para todos nós. Às vezes, sabe de uma coisa? Eu não quero mais ficar aqui, não. Eu não pedi para nascer. Opa! Opa! Não pediu, não. Implorou. Pois é, Damião. Imploramos para nascer. Porque é a oportunidade que nós temos para crescer. É claro, pelas orientações dos Espíritos, sabemos que o outro lado da vida tem uma continuidade. mas será que se nós não fizermos as missões direitinhas daquilo, aproveitarmos o nosso tempo com otimismo, arregaçando as mangas no momento que é necessário, é lógico que precisamos descansar de vez em quando, mas temos que ter tudo balanceado, temos que traçar metas, não é, Damião? Não, e o mais, você vê, o que você comentou, e é tão claro no texto, cadê? Dirige o seu olhar para o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. E aí é o que a gente está vendo agora, a gente às vezes fica lá lembrando, ah, como é que a gente fazia antes da pandemia, e aí fica sonhando depois da pandemia. Gente, a gente está vivendo a pandemia agora, e esse é o momento, esse é o grande desafio, como a gente vai fazer, o que faremos. Você vê, na verdade, você vê, parece que é isso que eu falo, a gente está lendo o Evangelho, mas você traz para os dias de hoje, está aqui trazendo essa realidade, e quantas e quantas pessoas não ficam pensando, ah, era que bom aquele tempo que eu ia, não sei aonde que eu abraçava, não sei o que eu fazia, e aí fica pensando, quando voltar, eu vou voltar a fazer isso, fazer aquilo, e aí aquilo que a gente acaba percebendo, não é, Paula, de grandeza, eu, olha, eu vou fazer agora, dia 14, de março, o ano, a gente está em home office, trabalhando de casa para casa dos amigos ouvintes e telespectadores, e quanto aprendizado, Paulo, quanto aprendizado, se falar para mim, antes, no dia 14 de março do ano passado, você conhecia tudo, Zoom, StreamArt, Meet, conhecia nada disso, e hoje consigo ter todo esse aprendizado, a vida ofereceu, que grata satisfação de todo esse aprendizado, quer dizer, você se colocar à disposição e falar, eu quero aprender, quero conhecer, e esse é um dos exemplos que a gente vem vivendo nesse momento de pandemia, quantos aprendizados novos, Paula? É verdade, Damião, e sabe que às vezes eu vejo as pessoas reclamando tanto, querendo, como você bem disse, querendo que volte àquele período, olha, se você ler um livro, você virou uma página, duas páginas, aí você vai ficar voltando sempre para aquela página, eu virei duas páginas e volto duas, virei duas páginas e volto duas, não pode, a vida é assim, nós temos que aproveitar, se nós estudarmos a história, estamos vendo o que está acontecendo conosco, aconteceu em vários períodos da história, e muito mais sérios, porque hoje nós temos a tecnologia para ter um contato, olha aqui, nós estamos, não é maravilhoso? Como você bem falou, hoje nós temos a tecnologia através de StreamYard, aqui nós estamos usando o Zoom, o Google Meet, para dar aula, o WhatsApp, para falar em tempo real em qualquer ponto do planeta, e a gente não paga quase nada, já pensou, gente, vai reclamar do quê? Agora, é claro, nós precisamos ter atitude, não vamos nos acomodar, vamos tentar, como bem disse o Damião, olha só a oportunidade de aprendizado, ah, mas eu tenho preguiça, então não reclame, não reclame, não é? Mas é de oportunidades, E é lindo, dentro do Evangelho, que ele coloca bem isso, nos chamando a atenção para valorizar as coisas, e aí está aqui até, o texto, se não se queixes das provas, não deve se queixar também do que lhe serve de instrumentos, será, em lugar de lamentar, agradecer, por experimentá-lo, é de novo um grande exercício, Paulo, porque você parar e falar, poxa vida, estou vivendo essa pandemia e vou agradecer por isso, sim, porque é a oportunidade que nós estamos, olha que oportunidade que estamos tendo, e aí aquela história, de novo, se puder ficar em casa, fique, use máscara, álcool gel, para que você passe, para que a gente possa passar por esse momento de pandemia que estamos vivendo, mas que oportunidade linda que estamos tendo de estarmos vivendo esse momento, Paulo, agora, é aquilo, ficar só remoendo lá, olhando para trás, no tempo que a gente podia se abraçar, que a gente se encontrava nos corredores da rádio, é lindo, maravilhoso, fica pensando como vai ser no futuro, vamos viver, gente, vamos aqui, e aí, nesse momento, a vida nos pede, às vezes, coisas até tão simples, agora temos mais de dois mil mortos, que a gente possa, então, olha, quantos podem perguntar, e o que eu posso fazer? Fazer uma prece, olha, a minha Paula, a vida nos pede isso, olha, que possamos fazer uma prece a esses dois mil por dia, gente, por dia, dois mil desencarnados por dia, é muita gente, mas a vida nos pedindo, Paula, para que a gente possa fazer uma prece a essas pessoas, Paula. Sim, verdade, agora é interessante também lembrar, Damião, que nesses desencarnados de dois mil por dia, sempre aconteceu, só que nós não tínhamos noção, por quê? Porque nós não tínhamos olhos para ver, talvez não acontecia da maneira que nós estamos vivenciando, no mesmo quadro de desequilíbrio orgânico, mas o desencarno sempre aconteceu, por quê? Porque nós estamos aqui, mas um dia não estaremos mais nessa roupagem, voltaremos com uma outra roupa, é o processo pedagógico divino, é estarmos aqui por um período, aproveitarmos esse período da melhor forma possível, cada um de acordo com a sua vontade, com o seu esforço, com a sua alegria, com a sua tristeza, vai mais ou menos reter energias para vir na próxima oportunidade com provas mais amenas, como o tipo, bem você colocou, eu venho, poxa, estou sofrendo tanta coisa, calma, mas tudo está certo, não é Deus que te castigou, não é Deus que nos castiga, eu, Damião, você falou, que você, do dia 14 de março do ano passado, você passou a um trabalho home off, eu parei com o meu trabalho, então vejam só, parei, faz um ano, se me dissessem em março, que eu iria ficar até março, do ano que vem, até 2021, sem trabalho, eu ia ficar apavorada, eu ia ficar apavorada, meu Deus, sério, olha aí, mas se nós temos calma, veja como a pedagogia divina é maravilhosa, nós temos o esquecimento quando reencarnamos, para não lembrar, talvez, Damião, você tenha sido uma pessoa que eu não gostava, sei lá, que eu aprontei contigo, já pensou? Nós não teríamos esse carinho um para o outro, porque, então Deus é maravilhoso. Eu ia lembrar desse passado, que não diz necessariamente, né? Então, a mesma forma, o que aconteceu no começo do ano passado, se nós tivéssemos noção, que iríamos enfrentar tudo isso, nós já tínhamos desesperado, apontado coisas feias naquele período, então nós estamos suportando, agora, não podemos suportar com comodismo, temos que aproveitar o tempo, aproveitar, sim. Como você disse, Damião, você tem que ficar em casa, fique em casa, usa álcool gel, tem que usar máscara, use a máscara, tem que, olha, vamos, é tão ruim assim? É tão ruim assim? Não, 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 é o que é, vamos, no finalzinho do texto aqui, diz o seguinte, né, o homem que ocupa no mundo uma posição elevada, não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha para seu inferior, assim acontece com aquele que se eleva do mundo moral acima da humanidade material, compreende-se que o ódio e o rancor o envelheceriam e relaxariam, pois para ser superior ao seu adversário, deve ter a alma mais nobre, maior e mais generosa, Paula Zandri. Pois é, então isso foi, todas essas situações foram vividas por Jesus, ele enfrentou todos os embates da ignorância da criatura humana e eu imagino, Damião, se Jesus chegasse agora, nós não iríamos compreendê-lo, novamente, porque nós estamos tão preocupados com as conquistas materiais que ainda estamos com uma trave nos nossos sentidos, não temos olhos para ver, não temos ouvidos para ouvir, falamos bobagem e aí o que acontece? Formamos escudos que ficam refratários à luz do amor de Jesus. Aí cabe-nos, neste instante, realmente refletir o que eu quero para a minha vida, continuar criticando o mundo, continuar terceirizando responsabilidades ou fazer a minha parte da melhor forma possível. Nós somos formiguinhas, faça a sua parte, eu faço a minha, juntos nós vamos construir a regeneração, porque a regeneração, que é tão estudada dentro da doutrina espírita, a nossa próxima fase, ela não vem no passe de mágicas, é um trabalho de cada um de nós, cada um de nós nós temos que desenvolver habilidades para superarmos isso que hoje chamamos de problemas, mas não são problemas, são desafios, são desafios necessários. E a Elobalta, boa noite, irmãos, muita pasta, do Rio de Janeiro nos acompanhando, Juliana JB, Divaldo Nascimento, gratidão pelas palavras, Sandro Miguel, boa noite, Selma Marques Vieira, eu também não tenho nenhum inimigo, graças a Deus, aí, Célia Nogueira, eu também, eu não tenho ódio nem inimigo, Isabel Cristina Barbosa, boa noite, amigos, está em Salto Grande, o Jairo Torres, é verdade, temos que aproveitar a cada momento e minha família é católica e conheci o Espiritismo em 2018, por curiosidade, depois já estava exercendo alguns trabalhos em Independência Ceará, onde tem o Centro Espírita, parabéns, boa noite, cadê o Cláudio Palermo, está de férias, Zilda, o Cláudio está de férias, Nivaldo Nascimento, que fala bonita, gratidão, Vanilda Fernandes de Oliveira, boa noite, Augusto Hansen, quero compartilhar com minha filha, Maria Júlia, Sampaio, mas não consigo, alguém pode me ajudar, eu acabei de compartilhar a minha página aqui, lá no alto tem, curtir, comentar, compartilhar, é só ir lá, Augusto, consegue sim, acabei de fazer isso para a minha página, Guedes Júnior, batendo palmas, paz e luz a todos, boa noite, está em Sorocaba, nos acompanhando, quem mais está aqui, Maria Gomes de Oliveira, eu cresci muito nessa pandemia espiritualmente, olha aí, outra, estudando o tempo todo a doutrina espírita pelas redes de comunicação, estou maravilhada, com tanto que aprendi, que bem, Zalencar, boa noite, gosto muito de ouvir a TV muito maior, obrigado, muito boas colocações da Paula, e você também, Daniel, produz muito bem o programa, obrigado, Nilton, João Bosco Costa, boa noite, está em Duque de Caxias, Rita Maria Lima de Silva, maravilha, vocês são ótimos, Judite Paiva, Afonso, gratidão, deixa eu ver se aqui, cadê a Thelma, deixa eu ver se a Thelma tem mais algumas participações, não, Paula, três minutinhos para a sua mensagem final, Paula. É então, que neste momento, em que todos nós estamos inseridos num só contexto grandioso de aprendizado, não dá para fugir, olha, não dá para fugir, fala assim, olha, eu vou largar aqui, vou para Shangri-La, Shangri-La também pode acontecer, viu? Agora, precisamos ter calma, olhar aqueles que nos ferem com tolerância, se não conseguirmos abraçar, vamos orar, como disse o Damião, vamos orar, pedir para que essas pessoas que enxergam o nosso lado negro, temos o lado negro, e às vezes nós não percebemos, e o outro vem para nos alertar, olha, toma cuidado, muda de atitude, porque senão eu não gosto de você não, viu Damião? Não gosto de você não. Então, é o cuidado que temos que ter para poder sair dessa situação, porque iremos sair, ou encarnados ou desencarnados, nós iremos sair dessa situação, nada existe eternamente, estamos num mundo transitório, onde as energias, elas se formam de acordo com a necessidade do nosso aprendizado, então vamos embora, vamos dando o nosso melhor, aproveitar o tempo, é preciosíssimo o tempo, eu também digo, eu fico às vezes até quatro horas da madrugada estudando, porque eu acho que, já que o meu trabalho profissional deu uma grande parada, eu tenho que procurar o lado B, se não consigo ver, vamos procurar o ser, mas sempre levar no positivismo, é isso que, é essa situação que é a alavanca que nos empurra para que consigamos compreender que tudo vem para o nosso crescer, para o bem, para todos nós. É, é aproveitar, e olha, aquilo, a gente para, né, Paula, tudo falando do evangelho, e trazendo para a nossa, como é importante trazer para a nossa realidade, e perceber isso, né, que é o que a gente convidou a todos, né, para que a gente possa crescer nesse momento, passado lindo, maravilhoso, o presente, o futuro, a gente não sabe, mas é viver o presente, essa dádiva maravilhosa que temos. Obrigado, Paula Zambi, por fazer esse, plantando esse evangelho no lar, esse evangelho aqui com a gente, obrigado, gratidão, Paula. Eu que agradeço, mais uma vez, a toda a direção da TV Mundo Maior, e principalmente a Eliette e a Regina que nos convidaram para que estivéssemos hoje juntos, agradecemos a todos esses que estão acompanhando encarnados e desencarnados, e que consigamos de mãos dadas fazer do nosso planeta um planeta cada vez mais azul, cada vez mais harmonioso, cada vez mais cheio de energias, de amizade, e vamos que vamos, como diz na gíria, vamos embora, porque atrás vem gente, mais uma vez, gratidão, obrigado Fernanda Lima, obrigado Rogério Palma, a Paula já agradeceu, a Eliette, a Gina Prata, gratidão também, até a Alma Ribas que nos ajudou a participação do telefone do WhatsApp, amanhã tem mais Plantão do Evangelho no Lar aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, boa noite, gratidão, tchau gente! Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar do Evangelho e o Filipe no Lar